Olá, boa noite, eu sou Vera Lúcia da TV, está aqui com a Sueli, estamos ao vivo aqui na Praça Orlando de Marlos de Menel para mostrar para vocês como está belíssimo o Natal Iluminado Maricá, que conta com uma bela do Natal, cunha de luz e de decorações lindíssimas. A praça conta com o foco que acontece todos os dias às 19h, a gente está com o infantil, o atender da juiz, que é encantador. Já para visitar a fantástica casa do Papai Noel, que conta com sete dias climatizados e oferece experiências sensoriais das crianças e adultos e registrar esse momento mais e ganhar uma fotografia inteiramente grátis, ela abre todos os dias às 18h30, com fiscalização sanitária na entrada e exigência do compromisso de vacinação contra a Covid-19. Então é só você vir e trazer a sua família, não esqueça de usar a máscara e trazer o óculos gel para a chuva e a educação. As fotos aqui do evento vocês vão encontrar no nosso site www.tvtacuantur.com.br. E quem põe mais de gatos rígios é a luta para a TV TACUANTU.